Eu não sou minimalista, eu entro com um vaso azul de peixe, com um telefone vermelho, antigo. Eu vou trazendo muitos elementos por conta das histórias que eles têm mesmo, das lembranças que eles vão criando. Oi, eu sou a Vanina, eu sou designer. Eu estou abrindo hoje a minha casa para o West Wing conhecer. Esse é o Tote. Ah, ele quer carinho. Aqui em casa moro eu, o Dian, meu marido, e nossas filhas, a Júlia e a Luísa. A gente saiu do apartamento que a gente morava em busca de uma casa. Quando eu entrei aqui, eu super me apaixonei pela estética da casa dos anos 50. Todos os acabamentos, o piso terrazzo misturado com madeira, granilite, as curvas que tem pela casa, no corrimão da escada, na entrada, e as janelas super amplas, tanto na sala quanto nos quartos. E eu acho que uma coisa super interessante da nossa casa é que a gente usa realmente todos os espaços. A sala de TV, que é misturada ali com a biblioteca, a sala de estar recebendo pessoas, e entre a gente mesmo, a sala de jantar, o quintal. A cozinha aqui foi uma das poucas reformas que a gente fez na casa, que foi abrir a cozinha para a sala, para ter essa interação maior toda. Então, no primeiro momento, quando eu cheguei aqui, a casa parecia muito grande, mas como a gente ocupa todos os espaços, ela se tornou super confortável. Bom, aqui é o quintal. Quando a gente mudou aqui para casa, era tudo concreto, e aí a gente fez esse jardim. E a rede é super especial, né, gente? É um lugar que eu adoro ler livro ali de final de semana. A Luísa adora destruir as plantas e dar uma balançada. Os gatos também aproveitam aqui bastante a área aberta. Eles adoram vir aqui, dar uma roladinha no sol e roubar as cadeiras. E a gente também faz almoço, churrasco. Às vezes eu monto a mesa que a gente tem ali, que fica guardada, e faz a refeição aqui mesmo. É uma delícia. Aqui nessa parte da estante dos livros, misturando os livros de arte, de fotografia, com os de leitura, junto com os livros antigos aqui, que eu também herdei dos meus avós. Os vasos de barro de tiradentes, eles ficam na parte de cima, junto com outros objetos de memória afetiva. Tem alguns objetos de decoração novos que eu vou mesclando também. Então essa mistura de elementos na estante, acho que trazem uma vida. Outro detalhe original da casa, que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vi, foram os banheiros coloridos. E aí eu aproveitei para decorar com alguns quadrinhos e deixei o eucalipto para perfumar o ambiente. A decoração aqui de casa, ela vem sendo feita há muitos anos. Muitos objetos de memória afetiva que a gente traz da nossa família. Eu tenho uma máquina de escrever que era do meu avô, uma escrivaninha que meu pai usava quando ele era adolescente. Isso tudo misturado com objetos que a gente traz de viagens, tanto fora do Brasil, quanto do artesanato brasileiro. Traz esse colorido para casa, essa vida. E é tudo meio misturado com objetos mais contemporâneos. E esse olhar mais contemporâneo, eu acho que eu encontro bastante na West Wing. Um dos meus objetos favoritos da West Wing que eu tenho em casa é a minha tia Skatcher, que tem um design clássico, minimalista, palhinha. A mesinha de apoio verde também, de laca. E o novo Puffy Buclé, que é esse tecido maravilhoso. Tem toda uma textura especial. Outra coisa que eu acho que é muito presente na minha decoração são as plantas secas. Eu acho que dá um efeito visual super bonito, misturado com vasos, jarras. Flores que eu recebo, muitas vezes eu deixo elas secarem. E eu gosto da paleta de cor que elas formam também. Tem uma vantagem prática também do cuidado, né? De você poder apoiar imóveis como essa cristaleira antiga e não ter que ficar molhando o tempo inteiro. E dura pra sempre. Esse quadro eu pintei há muitos anos atrás, antes das minhas filhas nascerem. Eu tenho um carinho super especial por ele. Acho que eu me inspirei um pouquinho na minha artista preferida, que é a Mira Schengel. E ele me ajuda a lembrar de sempre estar aprendendo coisas novas, sempre ligada à criatividade, à arte. Esses elementos que a gente mesmo faz e tem em casa vão criando também um ambiente super especial. Obrigada, West Wing, pela visita. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!